E agora decisão e festa no Maracanã, campeonato do Rio de Janeiro de 80. Preocupação, Edinho bate a falta e faz 1 a 0. Gol único no Maracanã, gol que deu a vitória ao Fluminense. Preparem na cobrança, a bola pica no chão, bate no peito de Mazaropi, na trave e entra. Placar final, Fluminense 1 a 0, campeão do estado do Rio de Janeiro em 1980. Aí o treinador Nelsinho e a explosão de alegria da torcida tricolor. Placar final, Fluminense 1 a 0, campeão do estado do Rio de Janeiro em 1980.